O concurso da Câmara de Juazeiro, Bahia, de tal 2024, está aberto. Vamos fazer um bate-papo rapidinho, senta o like e as notificações chegam mais. Então, oportunidade boa, localizado na Bahia, a Câmara dos Vereadores de Juazeiro anunciou aí a abertura do seu primeiro concurso, será histórico, com o intuito é preencher 96 vagas em seu quadro pessoal e formar cadastro de reserva. Então, a Banca Organizadora é o Instituto Legatos. Está aí com a responsabilidade de aplicar as provas, receber as inscrições. O destaque aqui é o cargo de auxiliar administrativo, são 16 vagas, geral, um para PCD e um para negro. A taxa de inscrição é R$120,00, R$120,00 e para nível superior R$140,00. Mas tem aqui para técnico de contabilidade, técnico contra interno, técnico em recurso humano, motorista, e aqui para redator de atas, almoxarife, contador. Antes de tudo, você tem que ler o edital, tá pessoal? Tem que dar uma olhada no edital, dê uma verificada, porque é importante você ver toda a regra aí do concurso. A remuneração aqui, variando, de R$2.496,00 a R$5.204,00. Contador, você vai tirar mais de R$5.000,00. Aqui, o cargo técnico, você vai tirar aqui R$3.464,00. Os carros de nível médio, no caso aqui, motorista, redator, almoxarife, auxiliado administrativo, vai tirar R$2.496,00. Aí você vai acessar o site, vai baixar o edital, vai verificar se atende os requisitos. O conteúdo programático também está no edital, você vai ter que estudar português, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos locais, conhecimentos específicos e locais. Tem que estudar, não tem jeito, não tem outra saída, você está estudando aí os assuntos. Bom, eu recomendo você também fazer muitas questões, exercícios, tem que fazer isso. Recomendo, funciona muito bem. Óbvio que dá tempo de você estudar, o conteúdo programático também não está tão gigantesco assim, não está tão difícil assim, principalmente você que já tem experiência com estudo. Se você está começando agora, ótimo passo também, uma ótima iniciativa que você vai aproveitar os conhecimentos adquiridos ao estudar nesse concurso, vale a pena, pessoal, vale muito a pena. Se quiser a postila para download, tem aí na lição do vídeo. Só acessar o site e colocar o nome lá, Juazeiro, Câmara de Juazeiro, que você vai encontrar essa postila para estudar. Aproveite que eu não sei até quando vai ficar disponível para download. Então, baixa logo para você estudar com qualidade. Lá no Q Concurso também você consegue provas. Pensei em concursos da Banca Organizadora, é interessante você baixar a prova da Banca Organizadora. Ah, eu não achei prova da Banca Organizadora. Não tem problema, o que você vai fazer? Você vai buscar bancas similares, outras bancas, não tem problema nenhum. O importante é você praticar, gente. O importante é praticar. O importante é praticar. Deixar de praticar questões, eu vejo muita gente errando nessa parte de questões, né? Muita gente fica com medo, fica, ah, não consigo. Consegue sim, gente. Ó, aqui no PCI Concurso tem provas. Tem aqui para agente de administrativa, agente de comunidade de saúde. Tem provas aqui de nível médio superior. Você baixa, dá uma olhada aqui de diversos concursos. Ah, não achei provas recentes. Mas pode fazer essa aí daqui, apesar de 2016. Ou pega outras bancas, provas de 2024. O importante é você estudar materiais que estejam ligados aí ao seu edital. Isso que é o mais importante de tudo, gente. Isso que é o mais importante. Estudar as provas recentes de outras bancas. Você coloca o seu conhecimento em prática. É desse jeito que funciona. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Deixe seu like nos comentários. Espero ele ter te ajudado. Eu fui.